Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka, galera, bem-vindo de volta e eu vou pro Versalhes 4, jogando aqui com a Suécia, mais prazer ter vocês comigo. Galera, a gente vai começar, como sempre, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e fica por dentro de todo o conteúdo aqui que eu tenho pra vocês. E let's go, né, vamos combater aqui, como eu disse pra vocês, La Francita. Ah, Waka, a melhor aliada da... cara, a pior aliança que ela tem, a pior aliança que ela tem, chama-se Nápoles, tá? Esses caras são os mais chatos do universo, tá bom? Ah, aqui a gente consegue tirar a Dinamarca e a Lituânia bem fácil até, eu diria. Você tá do lado errado, né? Você tá do lado errado, mas tá bom. Agora já tá aí e fica aí. Ah, vamos declarar essa guerra aqui, tá? E tem algumas outras coisas que eu quero fazer, vou mostrar pra vocês e o objetivo vai ser tomar, a gente tomar a nossa província aqui mesmo. Essa aqui, tá? Eu quero uma província só. Pronto. Ah, aqui a gente já tá batalhando. Eu quero pegar esses caras aqui e fazer um stack-on-up aqui rapidão. Ah, vocês vão fazer esses aqui, vocês vão fazer, vou vir pra cá. Certo? Certo? Na real. Na real. Na real. Você também, também não. Você também, cadê? Você também, cadê? Aí você segue essa companhia aqui, certo? Certo. Certo. E daí é free company. Free company, cadê ela? Vem pra cá. Eu fico com dois exércitos aqui pra fazer esse melhor. Esses caras aqui, eu acho que vai ser stack-on-up. 10 de prestígio? Adoro. 10 de prestígio. Vou fazer o seguinte. Vou utilizar um pouco do meu prestígio aqui. Deplocated ruler. E vamos aumentar aqui de volta. Perfeito. Tá ótimo. Isso aqui é pra ser stack-wipe, sem grandes problemas. Tranquilo. Mais um tique. Shift-conservidente, vem pra cá. Você shift-conservidente. Nem precisa, né? Eu vim pra cá só. Pronto. Uns canhões ali. Vocês, deixa um regimento aqui. Certo? Ah, tem esses caras aqui, né? Não quero lidar com isso aqui, não. Eu tenho algum claim aqui. Também não, ok? Whatever. Decide nesse cara de roubar eles rapidinho. O... What? Crap, meus navios de comércio. Ah, eu sempre esqueço deles, né? Por enquanto, vocês, eu quero bloquear essa região aqui. Vocês, eu vou pra cá, por lá. Perfeito. Ah... Meu outro cara, eu quero melhorar a relação com o Nocturado. Hum... Tem essas cílias aqui acontecendo, tá tranquilo. O único problema é a Nápoles, cara. A Nápoles é muito longe, é muito chato. Tá bom. Áustria. Não, você vira, Áustria. Não, demanda um alto território aqui, o quê? Tá zoando. Ah, esse cara aqui eu acho que já saiu da guerra. Eu quero grana. Warrap. Ó, tchau. Crap, tô sem ninguém pra mandar. Com esse cara de volta. Vocês... Vão pra cá, você vem pra cá, certo? Certo. Esperar uns dias aqui. Hello there. Ah, a grana aí tá ótimo. Tchau. Thank you. Esqueci de soltar meu vassalo, galera. Esqueci de soltar meu vassalo completamente, mas tá bom. Esqueci de soltar meu vassalo completamente, mas tá bom. Esqueci de soltar meu vassalo completamente, mas tá bom. Elas estão sentando power. Deixa ele sentando power. E aí, galera? Thank you. Ok. Ah, eu quero que um venha pra cá. Vamos lá. Um pra cá e outro pra cá, vai. Tá atrás do outro, né? Tá tranquilo. Vocês iam bloquear essa região aqui, por enquanto. Beleza? Beleza? Essa cija aqui finalmente caiu. Vamos transferir isso aqui pra Gascony. Eu tô com coisa máxima aqui? Não, isso que é um corte nível 3. Holy cow. Aí tá zoando, né? Aí tá zoando. As telas estão fazendo alguma zoando. Eu deveria estar lendo aquilo ali, tá? Deveria estar lendo. Deveria. Eu reuni com aqueles caras ali pra gente fazer aquela cija ali. Vai render mais. Falando nisso, você tá de... É, os caras estão de líderes. Bons líderes, inclusive. Bons, 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 bons. Uh! Outro derps! Em action! Olha só, 73k de novo. Hora de declarar a guerra neles de novo, né? Eu preciso criar um clãzinho aí neles. Ok. Agora sim, né? E a gente tá pegando a capital. Beleza, ok. Tá ótimo. Meu exército tá chegando aqui embaixo. Beleza. O que foi? Declarou a guerra neles? Ok. Tem um pouco. Preciso de colocar um inimigo também, né? A gente tem que fazer isso. Pra não ficar perdendo o Power Project. O que tá isso aqui? O Brandeburgo ainda existe uma chance. Existe um mundo onde a gente erda esse cara, né? Provavelmente não, galera. Provavelmente não. Mas tem um mundo aí. É você? Você ainda é regente? Não. 13 anos. What? Não. Você ainda é regente. Tá certo. Ok. Eu pude declarar a guerra na regência? Antigamente não podia. Você vem pra cá. Você vem pra cá. É isso. Vamos sentar ali e fazer assist na França. E vamos ver o que eles vão fazer. Deixa eu ver se militarmente nosso exército é melhor, galera. Vamos ver. Nossa. É muito melhor. Meu Deus. É insanamente melhor. Uau. Bem melhor. Tá bom, né? Eles o aderir. E, galera, vocês sabem quando eu venho pra essa câmera aqui o que significa, né? Significa isso aqui, galera. Pum. Qualquer inscrito do canal. Você não precisa ser membro. Você pode ser inscrito. Regular. E escrever aqui. Hashtag Taikongame. Você vai ganhar um jogo. Que jogo é esse? Você vai lá no Discord e fala. Ah, cara, eu fui o primeiro inscrito a digitar a hashtag Taikongame no Europa Universitais 4. Dá uma olhada lá. Eu vou vir dar uma confirmada. Se foi você mesmo. Vou te dar uma lista de quase 150 jogos, hein? E você vai escolher um desses jogos pra eu te dar. Eu que mesmo vou te passar aqui do joguinho lá pra você. Viu? Que maravilhoso. É só escrever a hashtag Taikongame aqui, galera. Simples. Let's go. Isso aí, galera. Isso aí, galera. Isso aí. Isso aí. Let's go. Ultratch. Eu preciso derrubar esses dois fortes aqui, por favor. Antes dele derrubar isso aqui, porque senão ele vai ficar... Eu não quero perder fucking estabilidade. Véio do céu. Alguém explica pra esses caras que eu não posso ficar perdendo estabilidade, por favor. 180 pontos. O cara do Stability Coast tá aqui, mas ele é nível 3. Dá vontade de pegar. Véio do céu. Essa seed aqui finalmente caiu, né? Mais demorada é impossível. Próximo forte é onde? É aqui. Você já sai da guerra? Eu vou sair da guerra. Não, né? Um pouquinho. Tá bom. Eu imaginei que faltaria um pouquinho. Deixa eu continuar melhorando a relação aqui com o Navgarad. Navgarad. Ok. Navgarad. O Navgarad tá bem. Deixa eu fazer outra coisa aqui também, né? Vocês, por favor. Vocês, por favor. Seed mundo. Ok. Pronto. Thank you. Vai, Cid. Vai, Cid. Tá pouco. Vai, mais Cid. Tá pouco. Fica de olho aqui pra ver se esses caras não tão fazendo zoeiro. Não resolveram ir lá batalhar comigo. Coisas desse tipo. Esse forte aqui é na floresta. É um lugar interessante pra gente ir lá. Dar uma defendida. O que é isso? Tá. Nosso Diplomatic Advisor vai sair. Tchau. Eu não me apego a esses caras. Tem dois caras de Diplomatic Repetition. Isso aqui, cara. É muito raro isso aqui acontecer, ó. É extremamente raro. Ah, vi poucas vezes, pra ser muito sincero. Mas tá bom. One Cid. É sério. Hello there. O que que foi? O que que foi? Ah, Regine, você vai acabar. Aquele ícone ali é novo pra mim. Seria legal a gente derrubar isso aqui antes deles derrubarem ali. Vou clicar. Seria bem legal. Thank you. Isso, isso. E agora vamos lá. Vamos lá conversar com eles. Coisa rápida. Conversa rápida, então. Assim, conversa bem rápida. Falar assim, nossa. Vai conversar comigo? Vai. Ixi, o Nápoles tá aqui. Pera. Pera, pera, pera. Não, mas isso aqui, isso aqui não tem como eles ganharem, não. Não tem como eles ganharem, não. Eu peguei, eu peguei travessia. How? Eu não deveria ter pego, não. Não tem como eles ganharem, não, galera. Isso aqui não tem como eles ganharem. Nem com a IA roubando muito aqui. Eles conseguiriam ganhar isso aqui. Tá, a única coisa ruim é que eu gastei menos power. Sério que eu tenho que dar essa volta no mundo? Ah, eles pegaram isso fora. Ah, eu estou... Ah, explica. Tá bom. É um force nível 2, né? Você fica, então. E você sai, vai. Um fucking force nível 2. Hello there. Opa, mais um assiste que aconteceu. E aí? Ainda não, cara. What the fuck you're doing? What the fuck? Ah, você pegou o force ali, né? Por isso. Estão tentando livrar aqui. Aquela ali é uma batalha ruim de travar. Desconsolidate. Desconsolidate, quem? A agência vai acabar. Brandeburg, ainda existe um mundo onde a gente controla lá. Aqui tem 200 caras defendendo. E aparentemente esses 200 são bem fortes. Porque os caras não liberam aqui, né? A França perdeu o capital deles, mas é isso. Por isso. A galera retomou aquilo ali. Dennis Rebels. Ok. O vovó não cai, ó. Aqui não caiu, então. Aí não pode cair também, não. Obrigado. O cara subiu pra 71, né? Aí tá zoando. Tá. Aqui eu peguei de volta. Isso aqui estão. Quero eu batalhar nesses lugares. Eles colocaram muito exército aqui. Eu acho que eu prefiro... Pegar esses caras ao redor. Vamos pegar esses caras ao redor. Pegaram a França de novo, hein? Não dá nada. Vamos pegar esse cara aqui. Não dá nada também. O cara que fez Siege. Ok. Ok. Como é que tá aqui? Tranquilo. Vamos ocupar esse lugar aqui que provavelmente eles se entregam, certo? Ainda não. Ok. Ah. Eu vou precisar de um cara. Deixa eu chamar esse cara de volta. Você. 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 Ok. Como é que tá isso aqui? Batalha acontecendo. Ok. Maravilhinho. Ah. Esses dois caras andando juntos não é legal. Fica quieto aqui. Eu vou... Não. Ok. Pronto. Quer. Quer, 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 quer. Tchau. 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 Deixa eu só ver uma coisa. Você tem lado daquele meio aqui? Não. Aí você tem um vassalo que eu queria, hein? Você tem a oportunidade de um vassalo aqui? Cadê ele? É você, né? Exatamente. Smolensk. Hum. Eu queria Smolensk, cara. Pior que pra eu pegar Smolensk, eu tenho que pegar duas províncias, pelo menos. Não. Uma província já dá. Essa é a provinciazinha aqui. Isso aqui só. Ok? Tá aceito. Não quero te enfraquecer muito, não. É. Tá ótimo. Isso aqui me dá a oportunidade de ter ele Smolensk. Quando eu quiser, né? Eventualmente. Eu gosto. Eu gosto. Smolensk é um belo vassalo. Eu quero ter ele. Muito bom de Seed e tal. Tá. Smolensk. Smol... Oh, guarda. Eu sei conversar, galera. Pera aí. Smolensk. It is. Inicialmente, eu vou fazer cor nesse lugar. Inicialmente, tá? Agora. Vocês, por favor, venham... Tu, 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 tu. Pra cá. E... Pra cá. Perfeito. E vocês... Vem pra rir. Pra esses caras fazerem zoeira, né? Vamos fazer as devidas saves. Eu deveria ir lá atirar... Pra galera, né? Whatever. Vai vir me atacar? Seria bacana. Você tá vindo pra onde? Baloy? Sério? Sério? Ele veio mesmo. Ele veio mesmo, galera. Pior que o cara veio, viu? Pior que o cara veio. Não vai ser stack wipe? Tá zoando, né? Tá bom. Cuidado de dar stack wipe ultimamente, viu? Deixa eu te falar. Olha que batalha legal. De se travar aqui. Olha que batalha delicinha. Vocês se viram, hein? Vocês se pegam, hein? Gostei disso aí. Por favor, Provence, dá um jeito lá. Obrigado. Tem um monte de unidades... Andando pra aí, pra cá. Eu pego você aqui? Eu pego. Tá bom. Vamos pegar você aí, então. Ok. Você tá vindo pra onde? Pra cá? Peguei. Peguei. Esse cara tá lá embaixo. Tá de boa, né? Tem mais dois regimentos ali subindo. Você tá subindo? Você vai mesmo? Vai mesmo? Vai mesmo? Vai. Beleza. Menos um. Tá. Isso aqui não tá legal, né? Exército da França aqui. Faltando exército? Tá. Obviamente tá. Tem que ali pegar aqueles caras. Eu não queria usar meu land power. Oh, não. Mas vamos lá, vai. Vamos acabar com a França primeiro. 12%. Eu posso... Vim atacar esses caras. Como é que vocês estão? Muito bem. Obrigado. Ok. Lugar aqui, galera. É um lugar... Ah. Na real, isso aqui é farmlands. Tá bom. Não achei que fosse farmlands, não. Mas eu vou pra lá de qualquer jeito. França. Corre gritando, meu querido. Corre gritando, meu querido. Corre gritando. Ok. Chega lá. Que dia? Dois. Chega lá. Que dia? Oito. Tá bom. Então você vai vir pra cá. Esperar um, dois, três, quatro dias. Deixa eu ver. Seis. Exatamente. Mais um. Mais um. Perfeito. De oito. Chega dia... Oito. Ok. Vamos acabar com 30k de exércitos franceses ali. Beleza. Derrubar uns navios aqui. Pode bloquear essa região. Hello there. Hello there. Hello there. Desconsolidei de alguém. Desconsolidei de alguém. E aí, meu querido França. E aí, cara? Como é que você tá? Vamos ver. Rou ruim, né? Contra a Luck Nation. Costuma ser assim. Minha disciplina não é tão maior. A gente tem mais moral e mais militar tactics. Tá vendo? Vamos ver. Próximo roll define muita coisa. Ah, o próximo roll foi favorável a gente. Então, acho difícil a gente perder essa batalha. Mesmo com esse roll ruim aqui. Não vai ser Stack Wipe. Mas vai ser um belo estraga. Ele rolou nove, mas eu também. Então, só tenho a ter dó desses caras. Ah, vocês venham... Vem pra cá, vai. Vem pra cá. Eu dividi esse exército aqui. Ok. Tem mais fortes aqui? Não tem, né? Vamos fazer um Carpet Seed aqui, de certa forma, na França. E pegar nosso War Goal, que a gente já deveria ter pego desde o início. Provavelmente a gente já teria ganho essa batalha. Essa guerra. Uma galera ali que eu peguei sem querer. Até agora, meus mercenários ainda não chegaram, né? Cadê meus navios de transporte? Deveria ter navios de transporte em algum lugar. Ah, estão aqui. É vocês? Não. São navios de comércio. Cadê o navio de transporte? Aqui. Vocês venham pra cá, por favor. A gente precisa colocar vocês aqui pra gente declarar a guerra na Ingram. Ingram. Ok. Colossessions Consolidates. Não foi a melhor batalha do universo, mas tá bom. Tudo junto aí, vai. Esse cara pode vir pra cá. Hello there! Reisão ali, proclamado. Olha que beleza. Coisa linda. A gente ainda pode herdar a Brandeburgo? Ainda posso, cara. Maravilhoso, né? Herdar a Brandeburgo vai ser ruim? De forma alguma. Mas de forma alguma. Olha lá. Request Relative as Air. Isso aqui dá 20 de Aggressive Expansion. E 20 de Aggressive Expansion, simplesmente pra colocar um cara ali, não vale, né, galera? Se fosse aqui, valeria. Aqui vale. Aqui vale. Aqui vale. A gente tem favores aí. Não consigo colocar as Air, já que eles têm um herdeiro válido. Eles sempre vão ter um herdeiro válido, né? Esse é o grande problema. Existe um mundo onde a gente herda esse cara? Existe. Existe sim. Novgorod. O da Improved Relations. Esse cara da França não tá me trazendo benefício nenhum. Vamos tentar aqui com a Polônia. Vamos ver como é que tá o suporte Air dela. Como que a gente vai ganhar? Cara, Constriction Coast é terrível. Meu Deus, o cara não vai voltar, não? Tô apanhando ali, ó. Ó, item forte. Provence já saiu da guerra? Não, não. Inclusive, isso aqui tudo é Provence, não é? É. Eu quero... Uh, o que você tá fazendo aqui, cara? Tá zoando? Qual cara zoando aqui? Eu quero ver isso aqui. Sport Air. Quantos por cento será que vai dar? Quantos por cento? 16 por cento. Ok. 16 por cento a gente vai. Eu provavelmente não vou colocar ninguém agora, mas 16 por cento é bem melhor do que a gente já tinha. Agora sim dá pra herdar essa porcaria de Polônia, né? Finalmente. Como é que tá essa zoando aqui? Hello there. Ah, você tá morto, cara. Olha, você tá morto. Tududu tchutchu. Tudu tchutchu. É, um vai pra cá. Outro pode vir aí pra cá. Tem 26k correndo e gritando pra lá. Hum, batalhas navais, igual tecendo. Se vir aí pra cá. Cadê o resto? Tá parado aí por quê? Vai acabar topando os franceses aqui no meio do caminho. Vai vendo, galera. Vai vendo. Vai vendo. O jogo não passando raiva. Eu vou falar assim, é o seguinte. Na real, eu deveria ter feito essa... Isso aqui é meu orgulho? Nem me lembro. É, isso aqui é meu orgulho, né? Eu deveria ter feito essa paz aqui, cara. Ah, isso aqui tá ótimo. Nem precisa de war reparation. Só essa grana aí mesmo. Já te deixa na pindaíba. Continua aliado lá com a Lituânia. Não dá nada, não. Hum, preciso de um cara. Volta aqui. Uns dias. Ok. Ah... What? Uh. Declarou guerra em quem? Milão. Milão, Provence e Salusso. Provence, quer sair? Deveria querer. Assim, na moral, deveria querer sair. Tá? Deveria. Tô tentando aliviar pra você. Não tá me ouvindo. Ok. Deixa eu tirar esse cara daqui. Não quero brigar com esse cara aqui, não. Não vale a pena. Ok. Não quero... Mais alguém guerra contra você, Provence? Áustria. Protestante Liga. Ah, a Liga Protestante estourou sem eu? Sério? Ah, não, cara. Polônia tá do lado certo. Polônia não escolheu lado, na real. Pena. Queria ter ficado... É, whatever. Já foi, né? É a vida, galera. É a vida. Ah... Tá. Isso aqui eu não quero que aconteça. Ele já aceita. Provence. Você quer sair da guerra? Nope. Isso aqui não vai cair. Tá bom. Whatever. Ah... Eu quero só aquela província ali e tal. Ótimo. Tá bom, França? Tchau. Thank you very much. Você venha pra cá. E vocês se reúnam aqui. Certo? Certo. Alguém pode lidar com aquilo ali pra mim? Eu não quero ter que ir lá. Deixa eu ir lá, galera. Um treze ao meio de frente, não são? São. Ok. Ai, será que vai dar tempo? Porcaria. Obreza zoando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por que que eu tô com isso aqui? Oh, Deus. Treinta e três por cento. Por que que tá subendo? Tá com mais um por mês aí, né? Vai ter com mais um por mês. Bom. A vida. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Deixa eu liberar o meu vassalinho aqui. E por enquanto vai ser a Crimeia. É o meu vassalinho. E aí, Crimeia? Olha só. Ah, coisa linda. Agora a gente pode declarar guerra nesse cara a hora que a gente quiser. Por reconquisto ainda. Que é mais maravilhoso. Ah, esse lugar aqui eu tô fazendo core? Tô. Eu fiz core aqui. Minha zobe ainda não. Vou fazer agora. Perfeito. Sobe isso aqui. Não quero problemas ali. Isso aqui. Quero fazer core. Quero, eventualmente, eu libero esse vassalo, né? Enquanto faz core. Sobe autonomia? Autonomia não precisa. E... Uh, se não é o rival válido mais. Quem é agora? Inglaterra? Yes. Gosto da Inglaterra. Tem mais castela? Beleza. Gosto da castela também. Castela, inclusive, tá morrendo. Na Liga Protestante, certo? Exato. Ok. Galera, é o seguinte. Hora de encerrar. Vou encerrar. O episódio ficou longo. Agradeço você até aqui. Ah... Eu provavelmente vou finalizar essa série antes do que deveria, tá? Existe uma coisinha. Vamos até fazer aqui, porque senão depois eu vou esquecer. Que é isso aqui, ó. Aqui tá demorando um pouquinho. Eu deveria estar fazendo isso aqui já há algum tempo. Outra coisa que eu queria fazer em paralelo seria justamente anexar a Gascony também. Mas Gascony demora bem mais, então a gente tá tranquilo. Certo? Ah, quer dizer. Gascony demora bem menos, então a gente tá tranquilo. Porque, querendo ou não, Novgorod, nesse momento, vou até olhar, tem 428 de Development. Gascony tem 238, tá vendo? Cribeia tem 16. Então, muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Enfim, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Mais prazer em vocês comigo. Aquele abraço no Aki e até mais. Tchau, tchau.